Ele não volta mais Ninguém pode saber Não dá mais pra tentar Ou quem sabe, talvez Ninguém vê, ninguém vai Ninguém pode julgar E sentir não é mal Eles fazem também Já se foi, já parti Só te resta esquecer Dizem que é assim E assim sempre vai ser Trate de aprender Será que é ruim Que é errado Que se deve ocultar Mas a dor de esconder Ela não quer mais sentir Não quer mais sentir Não, não quer mais sentir E aí E aí E aí E aí